E o Minuto 1 de hoje, gente, traz a programação do Festival da Primavera. Vocês viram que a gente já tá na regressiva. Esse ano o festival acontece no dia 9 de setembro até o dia 1º de outubro aqui em Salvador. Bom dia, Lucas Pereira! Bom dia, Bahia! Minuto 1 de hoje começando e trazendo cultura pra você. Foi divulgada nesta terça-feira a programação do Festival da Primavera 2023, que acontece entre os dias 9 de setembro e 1º de outubro. Tem programa para todos os gostos. Por exemplo, quem curte rock pode aproveitar o show de pitch no Largo da Mariquita no domingo, dia 17 de setembro. A cantora trará seu show em comemoração ao seu disco de lançamento, Admirável Chip Novo. Se você prefere reggae, o cantor Edson Gomes vai se apresentar no comércio no dia 22. Já o pagodão vai rolar solto em Cajazeiras no dia 29 de setembro, com La Fúria e Parangolé. O festival terá ainda uma feira gastronômica no Centro Histórico de Salvador, bem como uma programação especial nos museus da cidade, que terão eventos sob o tema Memórias e Democracia, Pessoas LGBT+, Indígenas e Quilombolas. Todos os detalhes da programação do Festival da Primavera você encontra lá no Aratuom. É contigo, Silvana!